Pedem-nos para resolver a equação 3 mais raiz quadrada de 5x mais 6, igual a 12. A estratégia habitual para resolver este tipo de equações é isolar o sinal de raiz quadrada num dos lados da equação e depois elevar ambos os lados da equação ao quadrado, para nos ver nos livros da raiz quadrada. É preciso muito cuidado ao fazer isto, porque quando elevamos um número ao quadrado, perdemos toda a informação relativa ao facto desse número ser positivo ou negativo. Quando temos uma raiz quadrada, que é sempre um número positivo, e a elevamos ao quadrado, perdemos essa informação. Ficamos sem saber se tínhamos mais ou menos raiz quadrada. O que isto quer dizer é que quando chegarmos à resposta final, temos de verificar e garantir que o resultado é compatível com a equação inicial. Vamos experimentar. Vamos ver do que estou a falar. A primeira coisa que quero fazer é isolar isto num dos lados da equação. A melhor forma de fazê-lo é livrar-nos deste 3. E a melhor maneira de nos livrarmos do 3 é subtrairmos 3 do lado esquerdo. Obviamente, se subtrai do lado esquerdo, também tenho de fazê-lo do lado direito, para poder continuar a dizer que são iguais. Então, o lado esquerdo simplifica-se para a raiz quadrada de 5x mais 6... Isto é igual a 12 menos 3. Isto é igual a 9. Agora, podemos elevar ambos os lados da equação ao quadrado. Elevamos a raiz quadrada de 5x mais 6 ao quadrado e podemos elevar 9 ao quadrado. Quando fazemos isto, quando elevamos isto ao quadrado, ficamos com 5x mais 6. Se elevarmos a raiz quadrada de 5x mais 6 ao quadrado, obtemos 5x mais 6. É neste ponto que perdemos alguma informação, porque também teríamos obtido isto se tivéssemos elevado ao quadrado menos a raiz quadrada de 5x mais 6. E é por isso que temos de ter cuidado com a resposta a que chegarmos. E devemos garantir que funciona na equação original, onde no lado esquerdo temos mais raiz quadrada e não menos a raiz quadrada. Ficamos com 5x mais 6 do lado esquerdo e do lado direito ficamos com 81. E agora ficamos com uma equação linear simples. E basta nos resolver em ordem a x. Subtraímos 6 a ambos os lados. Subtraímos 6 a ambos os lados. Do lado esquerdo ficamos com 5x e do lado direito temos 75. E a seguir dividimos ambos os lados por 5. Ficamos com x igual a 15, certo? 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 5 é 25, o que dá 75. Obtemos x igual a 15. Mas temos de garantir que isto funciona na equação original. Talvez isto tivesse resultado se tivéssemos aqui menos a raiz quadrada. Temos de garantir que resulta para mais raiz quadrada. Vamos verificar na nossa equação original. Ficamos com 3 mais a raiz quadrada de 5 vezes 15, que é 75. 75 mais 6. Calculei 5 vezes 15 aqui, substituí x pela solução. Isto tem de ser igual a 12. Temos 3 mais a raiz quadrada de 75 mais 6, que é 81, que precisa de ser igual a 12. A raiz quadrada de 81 é mais 9. Fica 3 mais 9, que tem de ser igual a 12. O que é sem dúvida verdade. Podemos aceitar esta resposta sem qualquer dúvida. T겨�